Nessas ruas somos donos, não tem como, Stanley Life no controle Todo nigga está a odiar, toda vida está a odiar E agora se não demora, abre champanhe, vamos celebrar Saímos do ghetto, direito a rua, mano reira fica na tua Stanley Life aqui é tua, bateu a boia que é sua Ou rava ou calaçada nessa altura, é só ver caros, bitches, é coma Nessas ruas, styles, performance, suega, nessas ruas Na fotografia niggas saem bonitos, tudo na graça do Assino Paulino Suega e no ponto, tudo bonito, aplausos não param, femininos Quando rala ao Cotawalas que sempre dizia, batalhas na vida nunca acabam, nigga Luta na mesma e não duvida o que é teu, chega em qualquer pia Então conquista, luta na mesma e consiga Então conquista, luta na mesma e consiga Nessas ruas somos donos Não tem como nessas ruas somos donos Nessas ruas somos donos Não tem como nessas ruas somos donos Nessas ruas somos donos Não tem como nessas ruas somos donos Não tem como nessas ruas somos donos Com o nosso flow pesado Com o nosso flow pesado Com o nosso flow pesado Nós já fechamos Camo, nona, bravo Começamos a long duet We compela Todo nigga já sabe Toda pita já sabe Já me sinto muito bem We compela lá na via Renda aquele que me vê Desde puto eu fui Cana Isso porque O cota me diz Filho construa Nessa life nunca durma Não entrei nessas ruas Encontrei-me como os niggas Por isso não me odeio quando chego nessas ruas É graças a honras É tal que ranami e pum Semeiamos Regamos Colhemos Vendemos E depois Stannamos Nessas ruas somos donos Não tem como nessas ruas somos donos Nessas ruas somos donos Não tem como nessas ruas somos donos 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 Não tem como 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 nessas ruas somos donos